Olá, excelentes! Tudo bem? Quem vence esta batalha? Tesouro Selic ou CDB do PagBank? Essa foi uma pergunta que veio do Luiz Fernando. Luiz, muito obrigado pela sua pergunta e hoje ela vai fazer parte de um conteúdo que eu vou preparar para todos vocês que são excelentes. A pergunta do Luiz Fernando Oliveira foi a seguinte. Olá, tenho 5K. Melhor investir no Tesouro Selic 2027 ou no CDB do PagBank com 110%? Então, se você tem essa dúvida, pegue agora papel e caneta na mão que está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Direto ao ponto, a primeira coisa que eu quero saber é se você já está inscrito aqui no canal. Se não, taca o dedão aí nesse botãozinho e inscreva-se. Ative as notificações, esse sininho que fica balançando. Ativa todos aí, porque eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí e a gente segue junto nesta jornada de Excelência no Bolso. Legal? E você dá uma força para o prof aqui, fazendo com que o canal e os vídeos chegam ao maior número possível de pessoas. Bora lá! Essa pergunta do Luiz Fernando é uma pergunta que, além de a gente analisar esse ativo, eu vou te ensinar a fazer essas contas. 110%, 120% CDI, 130%, 140%, 200%. Hoje você sai daqui assistindo, se você assistir essa aula até o final, você sai daqui aprendendo a fazer essa conta de maneira simples, utilizando a calculadora do seu celular. Está pronto? Está pronto? Então, venha comigo. Para a gente comparar esses dois ativos, principalmente são ativos de renda fixa, bem próximos um do outro, porque aqui a gente tem a taxa Selic, que, na verdade, para você saber, a taxa Selic meta é aquela Selic que nós estamos informando, nos veículos de comunicação, que o Banco Central informa, que você está vendo em todas as mídias, certo? Mas a Selic que verdadeiramente é dada como rentabilidade é a Selic Over. E a Selic Over nada mais é do que algo bem parecido, se não igual ao próprio CDI, que é utilizado neste CDB aqui do PagBank. Então, vamos lá. Eu separei para classificar no FGC, na liquidez e na rentabilidade, para a gente poder ver quem é que ganha aí. E a decisão é sua, no final você coloca aí, posta nos comentários, legal? CDB, Certificado de Depósito Bancário. Estou emprestando para um banco e este ativo, ele tem a cobertura do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Até 250 mil por CPF, por instituição limitada a um valor de 1 milhão de reais. Então, você pode investir com total segurança. Tesouro Selic, tem FGC? Não, não tem. Não tem FGC. Então, qual é a garantia do Tesouro? É o Tesouro Nacional, que inclusive tem uma garantia maior do que o próprio FGC, que é o investimento mais seguro, tá? Mas é importante que você saiba disso. Vamos falar sobre liquidez. Então, um ponto aqui, se a gente for analisar, se você quer cobertura do FGC, um ponto para o CDB. Se você prefere a cobertura aí do próprio Tesouro Nacional, um ponto para o Tesouro Selic. Você está bom, excelentes? Oi. Ô, Dinho, o que você está fazendo no meu vídeo? Uai, senhor, eu estou aqui para trazer uma boa notícia para os excelentes. Tá bom, mas seja rápido, cara, para não atrapalhar a minha aula, viu? Calma, senhor, você está precisando, né, de um bom suco de maracujá com pãozinho de queijo. É o seguinte, excelentes, para você que quer multiplicar seu dinheiro quatro vezes mais que a poupança, aprender aquele troço de marcação a mercado que esse cara aqui te ensina, eu tenho uma boa notícia para você. As matrículas para o curso do professor Anderson estão abertas com super desconto para você. O link já está na descrição desse vídeo. Corre lá e não pega mais tempo, viu, senhor? Bom, aí eu gostei. Você mandou muito bem, Andinho. Tá de parabéns. Você já ouviu o recado do Andinho. Legal? Liquidez. Liquidez diária. Quais deles têm liquidez diária? Então, o CDB do PagBank tem liquidez diária e o Tesouro Selic. Tem alguns CDBs que não têm, que a liquidez é vencimento em um ano, seis meses, dois anos, cinco anos, tá? Mas especificamente esse que a gente vai trabalhar aqui, que está com 110% do CDI, este CDB tem liquidez diária. Tem outros CDBs que não terão liquidez diária. Combinado? Então, eu estou aqui comparando aquele que tem liquidez diária, que é o que o Luiz Fernando me pediu aqui para fazer a comparação. Legal? Quanto à rentabilidade, eu já coloquei aqui, né? A rentabilidade desse CDB, ela é de 110% do CDI. Como eu também te disse, a taxa over que está aqui embaixo, vou colocar ela aqui, Selic over, para você não esquecer disso, ela é bem parecida, tá? Com o próprio CDI. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos 100% do CDI. Como se fosse, tá? Eu vou colocar aqui, olha, esse símbolo aqui de aproximadamente, para você entender. É como se fosse, é a Selic over, tá? O CDI é que deriva da Selic over, mas só para você entender aqui, a conta matemática que eu vou fazer, que vai ficar muito simples, né? Quando você olha para cá, tem 110 para um, você olha para o outro, tem 100? Lembrando que o imposto de renda é o mesmo para ambos, qual o melhor? Bom, ponto para o CDB do PagBank em relação à rentabilidade. E, inclusive, se você ainda não tem conta no PagBank, o nosso link seguro estará na descrição deste vídeo para você, para abrir a sua conta totalmente grátis, ter vários benefícios, inclusive, tá? Esse CDB com 110% do CDI. Então, lembrando que, um ponto importante, o Tesouro Selic até 10 mil reais é isento da taxa da B3 de 0,20% ao ano, tá? Então, é um outro ponto que você deve considerar se o valor, neste caso, que o Luiz pediu que era de 5K, então, não teria a cobrança no Tesouro Selic da taxa da B3. Mais do que 10 mil, o que passar de 10 mil será cobrado. Então, você precisa entender e lembrar deste pequeno detalhe. Legal? Bom, feitas essas comparações, vamos aprender agora a fazer esta conta 110% do CDI. Parece algo simples, né? Eu fico pensando assim, bom, eu acho que é simples, né? Porque é fácil para mim, mas nem tudo que é fácil para mim é fácil para todo mundo, é fácil para as outras pessoas. Então, se você já sabe este cálculo, como fazer isso aqui de cor e salteado, parabéns para você. Eu peço agora a liberdade para poder explicar matematicamente isso aqui para aquela pessoa que ainda não sabe fazer esta conta. lembrando que eu estou fazendo com 110% do CDI, você pode fazer com 120%, 130%, 140%, para você ter esta comparação. Então, vamos lá. O CDI, no momento que eu estou gravando esta aula para você, ele está em 11,65. Então, 11,65. Esse aqui é o CDI. Então, nós estamos falando 110% de 11,65%. A Selic Meta está em 11,75. Selic Meta. A Selic Over, 11,65. Vai ser o que você vai receber aproximadamente. Ela é medida todos os dias, só para você saber disso, tá bom? Então, agora, como nós vamos fazer esta conta? É muito simples, venha comigo. Tá? 110 é a mesma coisa de 1,10. Então, eu sei que talvez você não tenha sido o melhor dos alunos na aula de matemática, mas você não poderia ter faltado a esta aula de juros de proporção lá na sua escola, tá bom? 110 é a mesma coisa de 1,10. Prof, mas e se fosse 120? 1,20. Se fosse 140? 1,40. Beleza? Ótimo. Entendido isso, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 11,65. Esquece, por enquanto, o percentual, tá? Então, vamos lá. 11,65. Quando eu fizer isso aqui na minha calculadora do celular, porque eu não vou perder tempo em fazer isso aqui no papel, né, galera? Então, você vai pegar, vai fazer na calculadora simples lá do celular, vai dar 12,81. 12,81%. Isso aqui é ao ano. Tá? Ao ano. O que isso quer dizer? que se você colocar 100 reais no CDB do PagBank, um ano depois, se assim a liquidez dele for anual, que pode ser que ela seja trimestral, semestral, depende do dia, tá? Eu não posso afirmar aqui pra você, porque depende do dia. Tem momentos em que esse CDB vence com três meses, tem momentos em que esse CDB vence com um ano, tá? Tem momentos em que esse CDB vence com tempo indeterminado, então ele pode ficar mais do que um ano, etc. Mas, se você deixar ele um ano aplicado, 100 reais, você vai ganhar bruto, 112,81. Então, você vai ganhar o lucro bruto, vai ser 12,81. Desses 12,81, ainda tem que tirar o imposto de renda, se você sacá-lo, tá? Muitas pessoas perguntam assim, prof, mas quanto que dá esta rentabilidade? Você não falou quanto que dá por mês, tá? Então, aqui dá aproximadamente 1% ao mês, tá? Então, se você está procurando, um ativo que te pague ali aproximadamente 1% por mês, você acabou de encontrar, 1% por mês bruto, tá? Vai ter que descontar o imposto de renda, que é uma tabela regressiva. Se você deixar esse dinheiro aplicado até 6 meses, você vai pagar 22,5% do que rendeu. 22,5% de 12,81, se você colocou 100 reais. Se você deixou entre 6 meses e 1 ano, tá? Você vai pagar 20% sobre o que rendeu. Entre 1 ano até 720 dias, você vai pagar 17,5%. Acima de 720 dias, você vai pagar 15% de imposto de renda, sobre o que rendeu. Colocou 100 reais, deu 200 reais, você vai pagar sobre esse 100, que foi o seu lucro, a sua rentabilidade, tá? Então, dependendo da situação, se você está construindo a sua reserva de emergência, se você quer uma coisa, um processo bem mais simples, pode ser que o CDB seja para você. E em termos de rentabilidade, ele ganha. Então, eu recomendo que se você está fazendo um investimento e quer ganhar rentabilidade até a proteção do FGC, o CDB vai ganhar do Tesouro Selic neste quesito, tá bom? Mas nada impede de você ter os dois. O que eu quero saber é o seguinte, me conta nos comentários, você tem investimentos nesse CDB do PagBank? Tem investimentos em um outro CDB no Tesouro Selic? Ficou com alguma dúvida? Então, coloque aqui nos comentários para que eu possa te ajudar. Legal? Um forte abraço, professor Anderson Gonçalves, e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!